A qualquer momento, a partida. A partida para esse quarto mario, agrupados competidores. Lá por dentro nós temos a Adele Vista, XMind, Gunkist Special. Vamos acompanhando, a chegada vai ser espetacular. Adele Vista, Gunkist. Chegada bonita, Adele Vista, foi a vitoriosa. Estudidos, amigos, veio para a foto da vitória. No preparo, José Tomás, cedo demais, cedo dirigiu a vitoriosa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto